...de uma Olimpíada, com participação de atletas das 12 modalidades. Em meio à vibração da plateia, há admiração de autoridades da cidade de Terezina, do Poder Legislativo do Estado, secretários de Estado, deputados federais e representantes do Ministério dos Esportes. O projeto, idealizado no ano passado, começa a se concretizar e recebe o apoio de quem tem importante papel no desenvolvimento de talentos esportivos na esfera pública. É um momento muito feliz para a cidade de Terezina, e que eu estou aqui em nome dela, para agradecer esse momento, agradecer a todos. Esse é o primeiro passo, nós reabrimos, que estava fechado, há mais de cinco anos estava fechado, para a juventude, que gosta de praticar o esporte, a cultura, temos que ter uma parceria e todos abraçam essa causa, que é nobre. Trinta dias de reforma e o principal palco esportivo do Estado do Piauí reabre suas portas para a Olimpiaui, que já é considerada o maior evento esportivo do Estado. Só na abertura, mais de 720 atletas, uma iniciativa que deve ser copiada por outros estados do Brasil. A afirmação é da secretária executiva do Ministério dos Esportes, que veio representar o ministro Orlando Silva, e se encantou com a dimensão da Olimpiaui. É essa iniciativa que vai fazer com que eles apareçam, com que eles se revelem e com que eles se preparem, para de fato chegar a 2016, aí como futuros medalhistas olímpicos. Então vocês estão de parabéns, nós estamos adorando, essa é de fato uma grande festa para o esporte brasileiro, que começa aqui no Piauí. A alegria que volta ao Ginásio Verdão não deve mais se apagar. Uma esperança acesa com a Olimpiaui, que tem o apoio do governador Wilson Martins, que abriu oficialmente o evento. Para os diretores presidentes da TV Cidade Verde, e também idealizadores do projeto, esse é um momento de muita emoção, e a realização de um sonho que terá grandes resultados no futuro. Aqui a gente está fazendo essa Olimpiaui, para colocar o Piauí no topo das Olimpíadas de 2016, preparando atletas para que a gente não fique apenas isoladamente com a Sara Menezes, mas tenhamos outros atletas dignificando o esporte piauense.